Olá amigos, tudo bem? O assunto hoje, curumi, afinal, silagem, cortar no coxo ou a gente pega e bota o gado aqui para pastejar? O que vamos fazer com o curumi? Gente, o curumi, o desenvolvimento dele foi para pastejo, ou seja, o animal vem aqui e vai comendo uma altura aqui, 40 centímetros, e depois ele vem desenvolvendo e vai chegar aqui mais ou menos nos 80, 90 centímetros e você bota o animal de volta. Então você vai entrar com o animal, tira o animal, descansa, rebrota e vai de novo. Esse seria o método tradicional de se usar ele. Agora, dá para fazer silagem? Dá, nós aqui estamos fazendo. Estamos fazendo silagem e nós estamos fazendo silagem para quê? Nós estamos para não perder a parte superior, porque essa parte que nós estamos tirando agora vai ser tirada mudas, que a gente vai fazer o plantio de uma nova área lá em cima. Pode ver que lá no fundo nós temos uma área lavrada, lá haverá um plantio para os animais que vieram para cá. Quem acompanha o canal sabe que a gente tem os animais hoje para fazer o desenvolvimento técnico aqui com animais. E para não perder então a parte superior, a gente vai fazer aqui no tambor, não vai dar muita coisa. Vamos fazer no tambor aqui, que é o método mais prático para nós e a gente aqui não precisa se preocupar muito com outra situação, a não ser moer direto no tambor, fechou o tambor, vedou, silagem perfeita. Mas o animal, por que ele vai comer até os 40 e por que a gente, quando corta, corta reto no chão? Nós temos uma situação peculiar por quê? Quando o animal come até os 40, vai acontecer, gente, algo peculiar como acontece aqui. Ele vai encher de perfilamento com folhas novas e cada perfilamento vai encher com muita folha. O curumim tem uma característica de enjolançar muita folha. Agora no inverno é difícil mostrar para vocês o potencial dele. Eu vou ter que usar uma imagem que a gente gravou lá no verão, para vocês entenderem como é que ele é no larga-folha. Então ele bota muita folha e o animal vem e se serve de novo. E isso vai fazer que no pastejo, essa parte de baixo fique assim, olha. Veja que ela agora não quebra fácil, mas quando ele é novinho, ele vai facilmente quebrar. Ele é bem macio, olha aqui na minha mão. Eu estou aqui só espremendo ele. Então ele é muito macio, muito palatável, o animal vai se servir dos brotos e aqui ele vai criando resistência. E essa resistência faz com que o animal consiga se servir e ele estando mais alto com a brotação também, o animal não vai lá embaixo e vai invadir muito. Ele vai ficar rodeando aqui as toceiras, vai comer e ele não pisoteia tanto. Então se ele está lá embaixo, vai pisotear. Então quando é pastejo, gente, a gente sempre vai deixar na altura de 40 e vai recomeçar na altura de 40. Agora quando eu faço silagem, para incentivar mais brotação, eu corto ele embaixo. Ou se eu vou conciliar as duas coisas, eu corto ele mais em cima, igual o pastejo. Então depende. Vou fazer só silagem com esse curminho aqui, esse pedaço aqui, vou fazer só silagem. Então nesse talhão que eu faço só silagem, eu posso cortar ali embaixo. Ele vai brotar com brotes vicosos, só que tem um detalhe, esses brotes, eles vão trazer muita vigor e podem, com o tempo, enfraquecer o rizoma que está embaixo. Então o brote, em vez de vir pequenininho, que nem aqui em cima em vários brotes, ele vai vir em brotes assim, bem mais fortes. O rizoma lá embaixo vai sacrificar um pouquinho. Então o ideal é talvez consorciar, trabalhar com um corte embaixo, mais um corte em cima. Então a gente trabalha assim. Fazendo o corte embaixo, a gente consegue controlar a erva daninha mais fácil. Eu corto, não deixo nenhuma folha, rapeio ele e aí eu entro com o defensivo agrícola. Isso se faz no capiaçu também, gente. E o corte a coxo? O corte a coxo é a mesma coisa, gente. O animal adora, só que o que acontece? Se você tem o problema de largar o animal aqui dentro, larga aqui dentro. Você não tem o trabalho de cortar, levar no coxo, servir. Então tudo isso é uma vantagem que você tem. Então depende de como é que na tua propriedade você vai manejar ele. Agora, quando você vai fazer a silagem dele, ele tem muita água, né? Então ele é bastante molhado, né? Se eu apertar aqui, ele vai chegar e saltar a água pra fora. Então ele tem aqui, gente, ó. A umidade aqui, ele evapora rápido que nós estamos no inverno aqui, o ar é bem seco, né? Mas, ó, ele molha bem meu dedo, ó. Ele chega a brotar água ali, ó lá. Então assim, ó, ele é bem molhado, gente, tá? Então tem que ver a matéria seca, que nem aqui já não daria. Agora lá onde eles estão cortando, ele já é o pé inteiro. É um pé aqui, ele tá cheio de brote, mas os brotes já são bem mais velhos, né? Deixa eu pegar um pra mostrar pra vocês aqui. Isso aqui acontece no inverno. O que que acontece no inverno? Ele, pra querer trabalhar, ele bota brote. Esse brote, veja que ele caiu já, deitou. E aqui, mas esses aqui vão ser a próxima geração? Não, a próxima geração vai ser aqui embaixo, aonde ele vai botar as raízes. Porque se você plantar muda assim, ela vai morrer. Por quê? Porque não tem, ó, a gema não tem força pra manter esse brote desse tamanho. Mas o objetivo dele é esse aqui, ó, gente, ó. Aqui tá o pé. E aqui tá a parte superior, certo? Parte do solo e parte superior. Então, o capiaçu e o curumim fazem a mesma coisa. Bota um monte de brote, esse brote vai pesar e ele vai tombar, né? Esses brotes aqui, vamos continuar aqui. Se conseguir atingir o solo e conseguir botar raiz, isso aqui sobrevive. Mas o objetivo dele é esse pedaço aqui. Aonde ele não botou brote, mas ele vai botar raiz e brote ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar um outro pedaço aqui, pra vocês verem como é que ele funciona. Aqui, ó. Veja que aqui embaixo, ele bota bastante raiz, tá? Eu tenho lugares, tem muita raiz, olha aqui, ó. Ele bota muita raiz aqui, ó. E aqui o brotinho tá pequeno, por quê? A ideia dele sempre é tombar e conseguir atingir o solo. Mas esses brotes grandes aqui, ó, não vingam mais. Se você tentar cortar no meio e plantar, ou plantar isso aqui inteiro, é difícil ele vingar. Por quê? Porque ele precisa de muita umidade e muita energia pra manter um brote desse tamanho aqui, ó. Então, a gente plantar a muda num brote assim é bem complicado. Mas olha o que tá acontecendo aqui ainda. O brote já tem gema em condições de fazer muda. Tamanha necessidade que ele tem de sobrevivência. Então, o elefante, né? Os capins elefantes, isso aqui é da família dos elefantes, é um híbrido. Eles têm essa necessidade, uma necessidade muito grande de sobrevivência. Então, ele vai botar semente, aquela que eles vendem por aí, dizendo que é semente de curumim. É semente do curumim, sim. Só que ela vai nascer um capim elefante comum. Veja que o híbrido, veja que o híbrido não tem a condição de nascer dessa semente um híbrido. Vai ter que plantar pela gema. Então, as pessoas se aproveitam e vendem. Isso aqui, todo o capim elefante larga, o pendão, isso aqui é a semente. O vento leva e ela vai se espalhando. E ela vai se aumentando. Então, lá dentro do mato vai nascer um capim lá. E aqui tem curumim. Ah, é um curumim. Não, não é um curumim. É apenas um capim elefante, um dos que foi usado na junção que houve aqui. Você quer o curumim verdadeiro, você tem que plantar a muda. Através da gema. Então, aqui a gema que não está brotada, ela vai fazer o quê? Um brotezinho que você consegue ainda salvar é um brotezinho assim, uns dois dedos. Esse aqui vai ainda. Até por aqui vai, porque aqui tem bastante umidade nesse momento. Porque a gema é pequena, gente. E ela precisa de energia. Olha o tamanho da gema. Olha o meu dedo aqui. Olha a gema. Daqui até aqui. Então, aqui dentro eu tenho que ter energia para botar a raiz. Eu não tenho nenhuma raiz aqui, nenhuma. Então, ele já tem o brote que vai consumir dele. O brote continua crescendo. Isso acontece muito, às vezes a pessoa não entende o porquê. O brote cresce, está bonitinho nos primeiros dias e daqui a pouco, puf, morre. Por quê? Ele não tem condições de botar a raiz mais. Então, é importante que a raiz venha junto com o brote. Então, a chance de sobrevivência desses aqui, que ainda a gema está recém querendo brotar, é muito maior do que a sobrevivência desse para cima. Porque aqui ele não tem raiz ainda. Agora, se ele tiver uma raizinha já botada, como às vezes acontece aqui em cima dele ter raiz, aí muda toda a história que eu estou falando para vocês. Veja bem que aqui, dentro dessa palha aqui, certamente temos raiz. Então, aqui em cima tem algumas aqui que tem raiz. Então, esse aqui que já tem o início das raízes, ele pode sobreviver. Porque ele já tem o começo e ele consegue muito rapidamente começar a se alimentar daqui, antes que a gema morra. Então, essa é a diferença. Alguns aqui tem raiz já. Quando ele tem raiz, sim. Quando ele não tem raiz, que nem aqui embaixo, até aqui eu tenho raiz. Essa gema aqui já não tem raiz. Essa aqui. Tem raiz alguma. Aqui está a coroa dela. Está querendo botar ali a raiz. Então, essa aqui tem uma chance de sobreviver. Por quê? Porque ela já tem o coroamento aqui querendo estourar e ela indo para o chão ela vai. Essa aqui ainda não brotou. E essa aqui não tem nem sinal ainda de coroa. Então, é assim que funciona a gente. Mas o objetivo desse vídeo, justamente, é você entender qual o uso que a gente dá do curminho. O uso que você dá do alimento é o uso que você consegue conciliar na sua propriedade o melhor resultado. Então, você pode colocar o animal aqui no meio. Veja que é capiaçu, mas não faz mal. Esse capiaçu aqui, se você botar o animal no meio, vai pisotear? Vai. Vai piorar a situação dele um pouco? Vai. Só que no caso meu aqui, da propriedade, a gente está eliminando esse capiaçu dessa região aqui para fazer um pomar aqui. E eu tenho capiaçu em outra região lá. E eu não uso muito capiaçu aqui. Por que eu não uso capiaçu? Porque para mim, na minha região, eu tenho condições de ter coisas melhores que o capiaçu. Ele é ruim? Não. Ele salva muito animal pelo Brasil afora. Principalmente nas regiões norte. Mas aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho condições de ter o curumim, que é melhor que ele. Eu tenho condições de plantar N coisas aqui, muitas coisas. E tem gente que não consegue, só consegue plantar coisas que resistem à seca, que resistem à falta de água, falta de chuva. Então esse cara aqui aguenta bem, falta de chuva. Capiaçu aguenta bem, né? Mas você tem que escolher certo. Então o curumim, para o uso dele, você usa do jeito que você quer, meu amigo. O que eu explico para vocês novamente? Se cortar embaixo, toda vez embaixo, ele vai enfraquecer. Se você olhar para o manual da Embrapa, ele vai estar falando para entrar com 80 e tirar o gado com 40 centímetros. Mas o que a gente faz com isso aqui, gente? Se eu não vou botar o gado aqui dentro porque eu quero tirar muda? Vou fazer silagem, vou aproveitar o alimento. Aqui na silagem que a gente está fazendo, nós estamos agregando uma silagem de alta qualidade. O curumim já tem 18 a 20% de proteína e ele tem também 70 de energia. Mas mesmo assim, gente, eu estou entrando aqui, eu tenho vaca de leite também, eu estou entrando com farelo de soja, é uma proporção baixa. O tambor inteiro vai 1 quilo. E estou entrando com 2 quilos de farelo de milho. Não precisava por causa de energia ou proteína, mas eu quero ter mais nutrientes diferentes, micronutrientes. Quanto mais eu somo alimento, isso aqui é farelo de milho, que a gente já moeu aqui mesmo na propriedade. Então, gente, eu vou somar, isso eu falo para vocês em muitos vídeos, ter 10 alimentos. Aqui nós temos, por exemplo, lá estamos plantando milho para pastejo, a mão, a lanço, não com máquina. Cresceu o tanto que cresceu, bota o animal dentro, o animal comeu, você planta de novo. Então, gente, hoje a gente está lavrando justamente uma área que lá nós estamos plantando hoje no mesmo dia milho. E estamos plantando, vamos plantar o curumim. O curumim, se não der hoje, a gente vai plantar amanhã. Estão preparando as mudas aqui, se der hoje, faz. Faz a silagem até que dá e a muda pode ser plantada no dia seguinte. E a gente já tem plantado lá em cima, no topo, ainda cultura de inverno. Plantamos aveia no mês passado, no dia 8, não, esse mesmo dia 8, que aqui ninguém planta aveia nessa época, mas eu plantei. Por quê? O gado tem o que comer. Se ela crescer um instantinho assim, ele vai comer, que é uma delícia, entendeu? Eu tenho que pensar no animal, o que ele vai comer e o que eu posso no momento. São coisas baratas, eu vou pegar milho, que eu compro a saco. Uma saca de milho R$35,00, semeio e eu tenho um hectare quase, meio hectare de alimento para o meu gado. Se você quiser adensar ele, bota um saco a cada meio hectare. Plantei lá em cima também, gente, milho misturado lá, tudo misturado. O que vier, se der frio, vai vir o de frio. Se der geada, vai matar o milho, mas nós temos os outros. Eu plantei um trigo saracema. Ele é um pé que é parecido com isso, não tem nada a ver com trigo. Não é folha estreita, ele é assim, dá bastante flor. Isso aqui é um isso, tá gente? Não é o trigo. Ele dá bastante flor, então ele é bom para as abelhas. Eu tenho abelhas aqui. E ótimo para o animal, dá bastante semente. Ciclo de vida dele, 80 dias. Então 80 dias é o ciclo dele estar pronto, já com semente. Então é rápido. Essas coisas para quem tem solo para fazer isso, vai fazer desse jeito. É o que eu aconselho. Agora, você tem pouco solo, você não consegue fazer, você vai trabalhar com pastagens fixas. Vai trabalhar mais com curumi, por exemplo, que você vai plantar uma vez só, não tem que plantar toda hora. Vai trabalhar com capiaçu, vai ter um pedacinho de milho para engordar, para a tua silagem. Pedacinho de milho, compra um farolinho de soja. Você vai fazer um alimento de qualidade. Certo, gente? Curumi, então, você usa do jeito que pode, do jeito que você precisa. Tem dúvida? Comentário aqui, aguardo você com qualquer dúvida, porque eu estou aqui para isso. Para esclarecer aquilo que você precisa e te ajudar a crescer e ter sucesso. Certo? Com vocês, até o próximo.